Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar sobre uma planta que é chamada planta de milagros. O nome dela é folha de fortuna. Essa planta é usada para muita enfermidade. Ela tem muita propriedade medicinais. Uma delas é curar infecções. Se você sobe algum tipo de infecção na bexiga, infecção nos rins, infecção no estômago, vesícula inflamada. Você vai fazer o suco dela e vai tomar. Ela é muito boa mesmo, gente. Ela é ótima. Por isso que ela é chamada folha milagrosa, porque ela cura vários tipos de enfermidade. Ela cura problema de úlceras nervosas, ela cura gastrite, ela cura infecção na urina, ela cura problemas de queimado, infecção na pele, coceiras, machucado, ferimento. Ela é ótima para curar várias coisas. Problemas, dor de cabeça, problemas que atacam o nosso corpo. Então, ela combate. Então, para fazer o suco dessa planta, gente, você vai precisar de três folhas de folha de Fortuna. Vai lavar bem e vai bater no liquidificador com um copo de água. Aí você bate até dissolver bem, coa e toma o suco antes das refeições. Aí, para ferimento, você vai pegar folha, vai lavar ela, amassar bem amassado e vai retirar o líquido e vai colocar no local que está o ferimento. Alergia da pele, coceira, você vai passar com o algodão e vai deixar de 15 a 20 minutos, né? No ferimento, mesma coisa. Vai colocar ali, vai deixar ali no ferimento de 15 a 20 minutos, né? Na queimadura também, você pode deixar de 15 a 20 minutos, meia hora e vai lavar e repetir o processo no outro dia seguinte. E, né? E por problema respiratório, infecção, problema na bexiga, problema no rio, na vesícula, você vai fazer o chá, não é o chá não, você vai fazer o suco dela, né? Do modo que eu expliquei e vai tomar o suco antes do almoço e do jantar, por 10 dias. E depois você para um tempo e se voltar, continuar, continua de novo. Essa folha de fortuna, ela é ótima. E sem falar, gente, que essa planta, ela pega muito fácil. Basta cair na terra, no chão, se na terra, ela já começa a brotar. Até mesmo você pegar uma folha e pendurar num prego, você vê que as laterais dela começam a brotar. Então, é uma planta que pega muito fácil, né? Ela é ótima, é uma planta muito boa mesmo. Então, está aí esse vídeo falando sobre a folha da fortuna, uma folha, né, milagrosa. E eu vou deixar esse vídeo. Se vocês gostou, dá um joinha aí para me ajudar. Comenta, se tiver alguma dúvida, pode comentar. E até mais com novos vídeos. Dá um joinha aí, gente. Tchau!